Vamos falar de MotoGP, meus amigos. Vamos falar de MotoGP, só tenho uma consideração. Não vamos colocar mais nenhuma imagem fora da Dorna. A gente vai passar o Instagram, mas não vai passar nenhuma filmagem, nada, porque a Dorna vai nos bloquear e não é isso que a gente quer, né, meus amigos. É uma pena isso. Eu vou colocar aqui o resultado do Moto3. Cara, corridaça. Tenho uma curiosidade para falar sobre o Moto3 aí. Eu estava vendo, Mamotidoc, que fazendo um comparativo, que o Pedro Acosta tem mais resultado hoje do que somando o Valentino Rossi e o Marc Marques. Sério? Tu acredita nisso? Caraca, louco. Cara, a carreira do guri, ele já amelhou mais resultados que o somatório do Marques e o Valentino quando andavam na mesma categoria. E foram resultados muito emblemáticos, né, como sair do box. É, pô, isso aí é... Eu acho que só aconteceu uma vez na história. Além a dele. Não, teve uma outra corrida, eu não sei quem, mas teve uma outra corrida de Moto3 que o cara saiu do box e ganhou. O Marques que saiu de último. Que ele caiu na volta de apresentação. Ah, pode ser, pode ser, pode ser. Na volta de aquecimento, ele caiu. Pode ser. Ele entrou no box e os caras trocaram. É, isso, 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 isso. Verdade, verdade, verdade. E aí ele ganhou a corrida. Verdade. Mas, cara, realmente é... Mas além desse fato inusitado, que merece todo o destaque, eu fiquei impressionado porque, pô, a gente está falando de Mark Marques e Valentino Rossi. Sim. E o Guri tem quantos anos ele tem? 17? Sim. 17 anos, o Guri já alcançou os resultados dos somatórios dos dois juntos. Então, se essa promessa realmente se efetivar, a gente está vendo aí um próximo... Felômeno. Próximo Felômeno. Felomenal. Do esporte, hein? Felomenal, Guri. Vamos lá, vamos começar aqui do décimo primeiro, né, o Tatsuki, Suzuki, depois em décimo, Caíto, Toba, Darren Binder, Izan Guevara, John McPhee, Raumi Maziar, Romano Fenat, não deu pra ele, né? Foi bem... Não deu pra caramba. Mas tá bom. É. Pedro Acosta em quarto, acho que agora ele começou a administrar o campeonato já, né? Com a faca no dente e fazendo de tudo. Nessa situação ele levou. Ele não... Não, não, não. Não tirou mãozinha, não. Mas eu acho que às vezes o que eu disse... É, ele quase tomou um capote dessa vez na última curva lá. O que eu quis dizer é que talvez, lógico, apesar de ele quase ter tomado o capote, ele talvez não tenha se arriscado tanto quanto no início. Nessa daí não sei. É, essa aí é que nem o nosso querido narrador lá que, graças a Deus, tem o Fausto Macieira pra nos salvar dizendo que o Fábio Quartararo andando em quinto querendo administrar a corrida. Para com isso aqui. Não, não, não. Mas assim, ó. Mas nessa daí ele tomou. Galera, ele tomou. Tem uma notícia, antes que o Mamute vire pra moto 2, hoje uma notícia pra botar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Vocês sabem hoje quem é que tava testando na Áustria? Uma R1? É. Autoprac? Não. Dério Binder? Ó. A convite da Yamaha, hoje, ele está, testou hoje... É que tem três vagas, né? Hoje ele testou... Não, calma aí que tem um desenrolar nisso tudo. Exatamente. Tem um além, tem algo além nisso tudo. Existe conversa de bastidores que o Toprac tá sendo sondado já, ou que já havia fechado. É, é isso. Quando... A conversa que se tem, é a mesma que vocês devem saber, mas nós vamos falar agora que o Toprac, então ele já... Quando ele assinou pra equipe de fábrica da Yamaha pra ir pro World Superbike, ele já teria uma... A disponibilidade dele, uma MotoGP de fábrica da Yamaha, um ou dois anos subsequentes. É, e foi pra vetar, de certa forma, o assédio da Kawasaki no World Superbike. Com relação a ele? É isso aí? É o... Em relação... Já é... Vamos conversar, então, sobre isso um pouquinho. Não, não, ele... Mas enfim, a notícia tá dada, o Dério Binder hoje testou uma R1 bem semelhante a... a MotoGP do World Superbike, e depois a gente vai falar mais a respeito. Mas pra pular? Ah, tu sabe que a SRT vai acabar, né? Sim. Então, depois a gente vai... Então, a gente vai descorrer... Depois volta nesse assunto. Quarto, Pedro Acosta. Terceiro, Denis Fodia. Andou pra caralho. Denis On2. Andou demais, achei que fosse ganhar. Pelo amor de Deus, né, cara? Achei que ele fosse ganhar. Ó, que feliz que eu fiquei, que esse cara foi pro pódio. E o Sérgio Garcia em primeiro, que também é um baita de um piloto, né, cara? Pilotaço. Esse aí tem futuro garantido. Que futuramente, cara, esse cara vai... Ia falar isso agora. Ia falar isso agora em cima. Lá em cima. Ia falar isso agora, né? Eu acho que vai ser muito legal de ver esses caras lá na frente. Assim como a gente já viu Juan Mir com Mark Marques, né? Vai ser a dupla. É isso aí. Vamos passar pro... Quer mais alguma consideração sobre o Moto3, Poblito? Não. Eu acho que é isso, basicamente isso. Corrida sensacional como todas e sempre. Uma pista que a gente viu lá que é super complicada, né? Eu vi as imagens da Ginquene que eles vão fazer lá onde que é aquela fatídica curva. Ficou bem legal. Que inclusive vai ser usada só pela MotoGP. A Fórmula 1 vai continuar com o traçado antigo. Sim. Cara, vamos ver. Eu acho que o Pedro Acosta aí tá com uma vantagem absurda no campeonato, né? Esse negócio de administrar campeonato... Até acredito, faltando uma ou duas corridas pro final do campeonato, até acredito. Mas até lá, ninguém quer saber disso. É mão na tocha. E quem pode mais vai levar a corrida sempre. Não coloquei a classificação, né? Vamos colocar a classificação aqui porque eu acho que vale a pena a gente colocar. E o Doc tá correto. Nessa corrida, como a gente fala, quando ele sobressai nessa, ele tomou. 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 Classificação. Pedro Acosta, 196 pontos. Sérgio Garcia, 155. Romano Fennat, 107. Denis Fodia, 102. Raul Mimaziar, 95. Acho que esses cinco aí... Tá metendo mais de 100 pontos no segundo piloto. É, né? É difícil. Nossa senhora. Vai ter muita reviravolta aí no ano que vem porque várias equipes vão terminar, né? Na Moto3. Infelizmente, a do Max Biagy é uma que não vai continuar, por exemplo. É, ela ainda tá... Entendeu? Já tá quase certo. Pra lá do que pra cá. Tá quase certo, Mutex, que não vai continuar. Então, é o companheiro do Romano Fennat aí, que eu acho que é o Ramírez, né? Não sei se é... Como é que é? Ele aumenta ali, Mutex, pra gente ver o nome dele, que eu não me recordo o nome inteiro. Que eu acho que é outra grande promessa aí que tá surgindo. Também... A pé não vai ficar, né? Mas, onde é que é? Eu não sei se é o Fernandes... O que que você quer? É, de Husky Var, né? Ele corre também. Bota ali na classificação. Aí, ó. O Adrian Fernandes. Adrian Fernandes. O cara é bom pra caramba. Tem também um baita de um piloto. É uma notícia triste porque... Não sei se a Husky vai continuar com uma outra equipe. Eu não sei se o Max Biagy resolveu terminar. Mas, infelizmente, é essa a notícia que a gente tem. Que a equipe não vai continuar o ano que vem. Tomara que não se confirme essa notícia. Mas, é uma grande perda. Inclusive, o Romano Fenat também vai estar a pé, né? É. Vamos ver. Vamos ver. É um cara que... Não tenho pena. Pô, gente boa pra caramba. Show. É, que legal. E você é acostumado a dar chute, plantar pé, puxar freio. E eu vou te dizer, tá? Esse Iron Kane aí é problema, hein? Esse gurizão aí tem uns 5 arruelhinhas quebradas ali também. Tu acha, cara? Mas, de certeza. Cê é louco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí